Hoje eu vou te dar 3 ideias de takes pra você começar o seu próximo vídeo sem precisar de mostrar o seu rosto. Sabe aquele dia que você não tá muito afim de aparecer, mas que você precisa gravar um vídeo? E você quer um take pra começar o seu vídeo de uma forma diferente? Ou até mesmo você tá sem criatividade e não sabe como começar o seu vídeo? Então hoje eu trouxe 3 ideias, 3 inspirações criativas pra você colocar em prática no seu próximo vídeo. Pra nossa primeira ideia você vai precisar de apenas um notebook. Eu tô gravando com a janela aperta pra entrar a iluminação natural, então caso você não tenha ring light, softbox, você pode fazer o mesmo. Coloquei meu celular no tripé de um ângulo alto, que é a câmera mais de cima, e o notebook na cama. Eu entro com ele e abro o notebook. E é muito simples fazer esse take. Com o meu vídeo dentro do CapCut eu vou marcar o início do vídeo, ou seja, a parte que eu quero que comece. E eu gosto sempre de cortar meus vídeos assim que eu inicio uma ação. Então eu cortei bem na hora que eu tô entrando com o notebook, colocando ele em cima da cama. E eu vejo até onde eu quero e o que eu vou deletar. Então eu exclui o final. E pra ficar mais legal ainda, eu adicionei um keyframe do meio do vídeo até o final. E dei um zoom, que causa esse efeito de zoom lento, de zoom in, que o zoom vai se aproximando assim na edição. Fica muito fluido o vídeo, fica muito legal. E você pode adaptar e fazer no seu vídeo também, e o resultado fica assim. Pra essa próxima ideia, eu também usei a câmera de um ângulo mais alto. E eu usei a softbox pra iluminar. E eu vou fazer como se eu estivesse organizando os meus produtos na penteadeira. Você pode fazer organizando o seu quarto, organizando seus livros, organizando suas maquiagens, organizando seus perfumes, gavetas. Não importa, você pode adaptar o que eu tô te ensinando aqui. E o que eu fiz foi primeiro passar um paninho ali pra limpar. E fui adicionando os produtos, que a edição vai ser com cortes bem rápidos. Então eu só fui colocando os produtos, dando intervalinho de tempo entre um e outro, mas isso não faz tanta diferença. Então você limpa o lugar que você vai organizar e depois você vem colocando os produtos. Tá muito legal esse tipo de vídeo pra vlogs, por exemplo. Pra essa próxima ideia, eu já fiz um vídeo meu que ficou muito legal. E você não vai precisar nem de tripé. Só com o seu celular mesmo você consegue fazer esse take, que é usando um livro. Primeiro você joga o livro na cama, depois você chega o celular bem pertinho e vai passando as páginas do livro. O resultado fica muito legal, principalmente se você ajustar a velocidade na hora da edição. E olha só como que ficou o resultado desse take. A edição desse take também não tem nenhum segredo, é super fácil de fazer. Basicamente eu cortei ali o início do vídeo. E acionei uma velocidade, clicando em velocidade, curvos. E aí eu escolho uma dessas animações ou eu posso personalizar a minha. Só que eu escolhi uma que já tinha lá. Então você pode fazer isso também. Coloquei uma animação, depois eu coloquei um keyframe e dei um zoom. Pra criar esse efeito legal, assim, no meio pro final do vídeo. E no segundo take, que é passando as páginas, eu também coloquei uma velocidade. Que fica um pouco mais lento, depois um pouco mais rápido. E aí você pode testar, tem várias. E aí você vê qual mais te agrada. Por fim, eu só coloquei um filtro do meu pack de filtros. Que se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição. É um bônus do meu curso de gravação e edição de vídeo. Tá bom? E por fim, o vídeo ficou assim. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar um like aqui. Que me ajuda demais na divulgação. E de se inscrever aqui no canal. Pra você receber os próximos conteúdos. Aqui falamos tudo sobre criação de conteúdo. E você não pode perder nenhum vídeo. Porque tem muito conteúdo bom por aqui. Aproveita e já faz um Janeflix aí. Pra você maratonar todos os vídeos aqui do canal. E deixa aí nos comentários também ideias pra vídeos futuros. E é isso. Um grande beijo e com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.